Salve, salve, amigos do canal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu me chamo DJ Cleverson e neste vídeo vou trazer mais uma dica bacana para o nosso canal. Minha dica de hoje, meus amigos, olha aí, vou apresentar um pouquinho dessa mesinha aqui, desse mixer de áudio, tá certo? Da marca Debra, é muito bacana, olha aí, V4, meus amigos, eu vou mostrar para vocês aí um pouquinho da funcionalidade dela conectado no nosso PC, tá certo, meus amigos? É isso mesmo, ela faz aqui a conexão com o PC, fica muito legal, você pode colocar aí seu microfone aí sem fio também, ó, como eu estou agora aqui, então você também pode estar monitorando o seu áudio, muito bacana, é uma mesinha legal aí para você, custo-benefício, meus amigos, tá certo? Então fica comigo neste vídeo que eu vou te apresentar um pouquinho desta mesinha aí, deste mixer de áudio aí da marca Debra, então se você gosta desse tipo de conteúdo, já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Vamos para o nosso tutorial, galera. Então é isso aí, meus amigos, estamos aqui na bancada do DJ e hoje, meus amigos, vamos falar um pouquinho aqui desse mixer aqui, ó, de quatro canais da marca Debra, tá certo? Muito bacana, meus amigos, então vou fazer uma breve apresentação aqui para vocês, tá certo? vendo esse mixerzinho aqui, bem legal, galera, ó, eu já conectei ele aqui no PC, lembrando, meus amigos, olha, ele vem com a fonte dele também, tá certo? Mas não precisa essa fonte de alimentação, porque você conecta diretamente na porta USB do seu notebook ou então do seu PC, ele já vai reconhecer e já vai automaticamente ele já vai também alimentar, entendeu? Olha aí, como você pode ver, você espeta ali, ele já vai reconhecer, já instala o drive, tudo certinho da plaquinha, muito bacana. Então, meus amigos, vamos fazer uma breve apresentação. Eu estou aqui conectado com o meu microfone, tá certo? Sem fio aqui, da marca Arcano, meus amigos. Olha aqui, eu também tenho esse BM 800 condensador, tá certo? Olha aqui, ó. Então, vamos aqui no canal 1, que eu vou fazer uma breve apresentação para você, tá certo? Aqui temos essas duas entradas aqui no canal 1 e 2, temos aí este combo, tá certo? DXLR com P10, meus amigos, olha aí, é um combo aqui bem bacana, essa mesinha aqui é 135 reais, galera. Ó, custo-benefício, show de bola, só esses combos aqui, se você for comprar mais de 100 reais, esse par de combo aí, tá certo? Inclusive, eu estou conectado aqui com o meu microfone sem fio do Arcano BB2, galera. Muito bacana também, eu trabalho com ele nos eventos, então, esse microfone aqui é show de bola, então, eu estou conectado aqui já no canal 1 da nossa mesinha, do nosso mixer aqui, tá bom? Então, eu coloquei aqui o XLR, tá certo? Aqui no canal 1 e no canal 2 são combos, tá certo? Essa entrada aqui é bem bacana, você pode estar conectando tanto no XLR, como também no P10, meus amigos, muito bacana. Aqui é o nosso receiver, tá certo? Do nosso Arcano, vou mostrar para vocês aqui, ó, aqui é o nosso receiver do nosso Arcano, ó, como você pode ver, ó, saindo o somzinho ali também, tá bom? No nível ali. Eu coloquei aqui o volume 7, mais ou menos, tá certo? Aqui no nosso Arcano, beleza? Então, tá aqui o nosso receiver, bacana. Então, galera, deixa eu fazer uma breve apresentação dessa mesinha para vocês aqui, desse mixer de áudio aqui bem bacana, de quatro canais. Então, o canal 1 e o canal 2, essa entrada é combo, tá certo? XLR com P10, olha que bacana. Então, eu conectei aqui o nosso microfone Arcano sem fio, aqui no nosso XLR do canal 1, tá bom? Então, nesse primeiro chaveamento aqui do canal 1, meus amigos, olha, você pode estar entrando com microfone ou então com algum instrumento, tá bom? Então, aqui pode fazer voz e violão. Aqui temos essa chavinha, se você clicar, ela entra com o instrumento. Se você soltar, aí ela fica microfone, tá bom? Aqui temos o condensador. Se você tiver o microfone condensador, você vai clicar aqui, ó. O legal que esses dois canais, ele tem o Phantom Power individual, meus amigos. Olha que bacana. Então, agora, meus amigos, deixa eu falar um pouquinho aqui, ó, desses quinobs aqui, ó. O primeiro quinobs aqui é o ganho, tá bom? Olha o ganho do microfone, ó. Olha aí, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, vocês vão perceber, ó. Tá vendo? Então, eu tô falando aqui, ó, deixa eu abaixar um pouquinho. Aqui nesse quinobs, meus amigos, nós temos o agudo, que é o high, né? Olha aí. Então, se você subir um pouquinho, ó, aí vai soltar o agudo, tá vendo? Aí eu vou fechar o agudo, ó. Então, olha aí, abafou. E ele é bem preciso, tá? Só um toquinho aqui que você já percebe, ó. Muito bacana. Então, aqui tá fletado. Aqui a nossa baixa, ele tem o agudo e tem o grave, tá bom? Ele não tem médio, mas, olha, dá pra você fazer um controle bem bacana. Eu vou tirar o grave, ó. Então, tô tirando o grave, ó. Que bacana. Vai ver na voz aí, DJ. Beleza? Então, eu vou aumentar um pouquinho do grave. Deixa eu agora subir o grave aqui, ó. Olha aí, como vocês percebem, ó. Vai encorpando a voz. Beleza? Tá bom? Então, aqui temos o nosso ganho, o nosso agudo, o nosso grave. Aqui nesse laranjinha, né, meus amigos? É o controle de efeitos, tá certo? Então, temos aqui, pro canal 1 e canal 2, temos aqui, ó, o delay e também temos essa repetição que é um eco, né? Na verdade. Então, vou dar só um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. Deixa eu fazer esse efeito aqui, ó, subir um pouquinho aqui pra vocês perceber, tá? Olha, perceba. Tá vendo? Que legal, DJ. Então, agora, você aumenta aqui, ó, ele vai soltando um ecozinho aí. Uma repetição, né? Aqui é o delay. Tá bom? Olha aí como é que vai ficando aí. Eu, particularmente, eu não utilizo, né? Mas tem DJs aí que vai utilizar esse recurso, né? Tá bom? E aqui é o level do volume do canal 1 geral aqui, tá bom? Então, como você pode ver, ó. Aqui também não ganho, ó. Eu vou fechar o canal pra você também perceber os ruídos da mesinha, se tem. Olha aí, eu vou fechando aqui, ó. Vamos ver, vem silêncio. Percebeu? Ela não tem vazamento, não tem ruído, fica muito bacana. Você controlando aqui, ó, fica bem legal. Cara, uma mesinha bem bacana aqui. E no canal 1 é a mesma coisa no canal 2, tá certo? É o mesmo combo. Aqui tem o canal estéreo, ó, 3 e 4, tá bom? Canal estéreo, muito legal também. Aqui você pode ligar um teclado. Aqui também você pode ligar em mono, tá bom? Muito bacana. Aqui temos mais essa saidinha aqui, ó. RCA, que é o REC, né? Aqui é o meu retorno, que é o fone de ouvido. Muito legal. Tô aqui com o meu headset aqui. Então, aqui temos os controles, né? Aqui no terceiro canal, ó, como você pode ver, ó, o 3 e o 4 é controlado aqui, tá bom? A mesma coisa que é o volume do 3 e 4, do canal 3 e 4. Aqui o agudo e grave. Aqui também temos esse botãozinho aqui. Se você estiver conectado no PC, pro áudio sair, você tem que deixar ele clicado aqui USB, tá bom? Se você for utilizar o canal tocando violão, tocando teclado, aí você tem que levantar esse botãozinho aqui pra ativar o estéreo aqui, tá bom? Então, o canal estéreo, beleza? É uma mesinha bem simples, cara. Bem pequenininha. Funcional, galera. Bem funcional a mesinha, tá bom? Então, eu posso também tocar a música do computador. Eu posso ligar Bluetooth. É uma mesinha completinha, galera. É o volume geral da mesa, ó. Como você pode ver, ó. Ele vai dando mais volume aqui, ó. Percebe? Muito bacana. Aqui é o volume do meu fone de ouvido, né? Do meu retorno. Aqui também, ó. Essa mesa aqui, ó. Ela é bacana. E esse fone aqui, ó. Ele serve como retorno. Por exemplo, vou ligar as caixas ativas aqui pra sair o áudio normal. Bacana. E se eu quiser monitorar um áudio, fazer um monitoramento, um monitor, eu posso colocar também mais uma caixa pra mim aqui. Entendeu? Aí eu vou ter o controle aqui do monitor. Numa caixa bacana aqui pra mim ter o retorno, tá bom? Isso aqui é bem bacana também. É uma mesinha bem completa. Como você pode ver, ó. Ela também tem USB, galera. Isso aqui você pode estar colocando um pendrive. Aqui também, ó. Como eu estou conectado no PC, é só você colocar aqui no tipo-c aqui atrás dela. Mas deixa eu levantar um pouquinho aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? É só conectar ali, galera. Ó. Tá vendo ali, ó. Então, eu conectei ali. Aí você dá um toquinho aqui. No liga aqui, ó. Ela já vai reconhecendo no PC, entendeu? Ela vai reconhecer PC. Bem simples a conexão. Aqui dá pra ligar o Bluetooth. Como está conectado no PC, aí tem um mode aqui. Você pode clicar aqui e ele muda para Bluetooth. E também aqui você pode passar a música. Play, pause. Muito bacana, mesinha. Então, deixa eu tocar uma musiquinha aqui, só pra vocês verem uma musiquinha aqui sem direitos datorais mesmo. Aqui é o volume. Vou ligar aqui, ó. Olha isso. Quer dizer, você tem um controle total. Tá vendo? Tá saindo aqui no monitoramento. Tá saindo pra vocês também. Bem bacana. Se quiser dar mais ganho. Muito, muito legal, né? Galera, a musinha é show de bola. Eu recomendo essa musinha. Eu vou deixar o link pra você aí. Nesse mix aí. Na descrição do vídeo. Se você é presente e não interessa. Se você encontrar, você vai dar uma força no canal. Tá bom, tá bom. Mas é muito interessante. Essa musinha é muito bacana. É custo-benefício, tá bom? Show de bola. Essa mesa aqui é para várias pessoas. Ela é uma interface de áudio. Ela, você vai conectar no PC. Você vai fazer live. Ela é uma mesa de som. Ela é completinha, meus amigos. Então é isso daí. Hoje eu apresentei para vocês a conexão de PC. Então depois eu vou fazer outro vídeo mostrando outros tipos de conexões que tem nessa mesinha aqui, tá bom? Então é isso aí, meus amigos. Hoje eu apresentei para vocês esse mixer de quatro canais. Tá certo? Da marca Debra. Muito bacana. Foi comprado lá no AliExpress. Lembrando que ela vende também no Brasil, no Mercado Livre, tá certo? Se você tiver interesse. Eu vou deixar o link aí na descrição para você, tá bom? Então é isso aí, meus amigos. Hoje eu trouxe para vocês aí mais uma dica bacana para o nosso canal. Hoje eu apresentei para vocês esse mixer aqui da marca Debra de quatro canais, galera. Muito bacana, cara. Eu recomendo para você uma mesinha de quatro canais aqui, ó. Pelo que ela entrega, cara. Custo-benefício muito bacana, tá bom? Vale cada centavos, valeu? Então, galera, espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Se você gostou, já sabe, deixa aquele like. Se inscreva no canal para receber mais dicas como essa. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho